O medo, ele nunca vai parar de vir contra nós, isso é um fato, e nós precisamos aprender a fazer o que Deus nos diz para fazermos, quer sentamos medo ou não, devemos fazer com medo mesmo, se necessário, mas é isto o que a coragem faz, ela sente o medo e faz o que deve ser feito mesmo assim. Mas antes de continuar, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar o novo vídeo, basta clicar no sininho e na opção todas. O tema de hoje é poder, amor e equilíbrio, e a passagem que eu queria partilhar é uma passagem que eu amo demais, 2 Timóteo 1,7 diz, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha só, esta passagem nos diz que a covardia, que é o mesmo que medo, não provém de Deus, e que Deus nos dá poder, amor e uma mente equilibrada. Eu sempre pensei que enquanto sentisse medo, eu estaria sendo covarde, mas eu aprendi algo muito diferente, quando Deus disse a Josué repetidamente para não temer. Olha essas passagens, Josué 1,9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não te apavores, nem te desanimes, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué, 10,8, e disse o Senhor a Josué, não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Oh glória! Ele estava dizendo que o medo iria atacá-lo, mas que ele tinha que andar em obediência ao que Deus havia dito. Não somos covardes porque sentimos medo, somos covardes somente se deixarmos que o medo governe as nossas decisões. O medo, ele produz danos físicos e emocionais. Quando o medo nos ataca, podemos nos sentir trêmulos, fracos, e podemos até começar a suar. Pode ser necessário ter de reunir todas as nossas forças apenas para falar ou para nos mover. Nada disso significa que somos covardes. A palavra de Deus não diz, não sue, não trema. A palavra de Deus diz, muitas vezes, não tema. A força de vencer o medo é avançar através dele e chegar ao outro lado. Que lado? Da liberdade, que é o lado do poder. Nunca esqueça que se deixar o medo entrar, a fé vai embora. Eles não ocupam o mesmo espaço. Nós somos cristãos, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não vivemos por sentimentos e emoções e vivemos pela fé. Nunca esqueça disso. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. Pai querido, o Senhor nos deu um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de equilíbrio. E o medo não provém de Ti. E nós sabemos que o medo sempre virá contra nós, mas não temeremos, Pai, pois não vivemos por sentimentos e emoções, mas pela fé, Senhor. E assim continuaremos em nossa caminhada. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora vamos viver aquele momento especial, o melhor momento do dia. Passar um tempo com Jesus. Eu te convido agora para ir para algum lugar onde você consiga ficar sozinho, em paz, tranquilo. Simplesmente seja guiado pela minha voz. Então feche seus olhos e comece a respirar profundamente. Inspire. Expire. No teu tempo, inspire e expire. Continue nessa respiração profunda. Agora quando você inspirar, imagine pela fé o seu coração enchendo-se da bondade e do amor de Deus. E quando você soltar o ar, você vai lançar sobre ele todos os seus problemas, preocupações e ansiedade. Inspire o amor e bondade de Deus. E expire tudo de ruim que te incomoda, angústia, medo, tudo que está afligindo a tua alma. Entregue para o Senhor nessa respiração. Continue respirando profundamente. Agora imagine pela fé o amado e Senhor, Salvador, Jesus, na sua frente. O seu noivo está na sua frente. Nós somos a noiva de Jesus. A nossa alma é noiva de Jesus. Olha como ele é lindo. Olha o sorriso dele. A luz que sai dele é tão poderosa. Que ela reflete no teu coração. Espalha-se por todo o seu corpo. A paz que excede o entendimento toma conta do teu coração. A presença dele é tão viva. Que você não consegue conter suas lágrimas. E Jesus abre os braços. Para que você dê um abraço nele. Corra para os braços dele agora. Abrace Jesus. E através desse abraço, você consegue perceber que o seu coração bate na mesma frequência que o coração de Jesus. continue abraçado. E nesse abraço, em Jesus, ele recebe todo o teu fardo que é pesado. E ele troca com você e entrega o fardo dele que é leve. O jugo dele é suave. Você entrega para ele nesse abraço tudo o que está afligindo o teu coração. Sem falar nada. E você recebe dele o fardo leve que é a paz, o amor, a graça, a alegria, a prosperidade, a segurança. Você recebe tudo o que ele tem e você se torna tudo o que ele é. E agora é o momento de você passar um tempo abraçado com Jesus. Então, desfrute desse momento maravilhoso. E assim ficou pronto. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL